Ô Rodrigo, eu gostei que na resenha que a gente tava fazendo ali, na hora que a gente foi falar com o Rodrigo de intervenção do Estado na economia, ele já não, não, não. Qual que foi a frase que você replicou? Então, cara, eu costumo falar pros meus alunos que você saiu da minha aula falando que o Estado intervém na economia ou você não assistiu minha aula ou você precisa fazer o curso de novo. Não tem intervenção do Estado, entendeu? Assim, o Estado é um fenômeno político. Quem dita a regra do jogo é a política, né? E isso quem diz, você não precisa do Marx pra dizer isso. Em 1516 o Maquiavel já tava falando isso aí, né? Então, vê, o Estado organiza como fenômeno político a sociedade, né? Então, assim, a gente costuma falar, olha, sem direito de propriedade não tem economia de mercado do jeito que a gente conhece hoje. Mas tem outras coisas, cara, tipo moeda de curso forçado. Quem manda todo mundo aceitar o real é a legislação, o direito através da política de Estado. Então, não tem intervenção. O que a gente quer discutir é até onde o Estado tem participado do processo econômico, né? E aí sim, agir, se é mais na ponta, né? Ou se é de forma indireta. Agora, não tenha a menor dúvida, assim. O que você quer pensar é o grau de participação do Estado como agente econômico em sentido estrito, né? Tipo, com empresa, com, enfim, banco, esse tipo de atividade. Porque sem Estado, e aí eu sempre falo aos meus alunos, a próxima discussão que você tiver no bar com um economista, porque o economista é hoje, né? As economistas, meus amigos, economistas também, me desculpem, mas ele cumpre o papel do que o bacharel de direito tinha no século XIX, né? O cara da última palavra. Ele é o sacerdote. Ele é o sacerdote, exato. Oh, falou a verdade. Então, mas não tem, entendeu? O seu brinquedo aí só existe porque alguém disse que aquilo é um brinquedo. E aí tá no Estado, na política e por consequência no direito. Gostei que você falou, não tem intervenção do Estado na economia, o Estado é a economia. Ele é, cara. Assim, veja, o que a gente costuma chamar de economia... Essa frase é ótima. Não, é, porque o que a gente costuma chamar de economia é a atividade de mercado, né? De novo, mercado é categoria histórica. Tipo, existe desde sempre, né? A Elisa adora bater nisso e com razão. Vê, no momento em que você define, por intermédio, vontade de um poder centralizado, democracia, socialismo, pode escolher, né? O sistema produtivo que você quiser, o tempo histórico. No momento que você define como a regra, as coisas são organizadas, você já tá participando do negócio. Tipo, até onde eu sei, o árbitro faz parte do jogo, né? Então, não tem muito pra onde correr, sabe? O Estado é o processo econômico. Isso, pra falar, é um negócio mais teórico, né? Porque o maior cliente que existe em qualquer país do mundo é o Estado. Então, se você quiser entrar nesse recorte também, enfim, aí tem uma avenida pra conversar.